Olá gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lidia Costa cultivando no quintal. Hoje vou contar para vocês o que aconteceu com as minhas Lovely Rose Babies. Não é dessa bacia aqui que eu vou falar, gente, eu estou mostrando essa bacia aqui para pessoas aí que ainda não me conhecem, que estão chegando aqui pela primeira vez, entender o que aconteceu comigo, pode acontecer com quem já sabe cultivar, porque eu me considero que eu sei cultivar Lovely Rose, porque já tem mais de dois anos que eu cultivo essas Lovelys. Eu comecei com uma que eu ganhei, que por sinal ela se encontra aqui nessa bacia aqui no meio. O resto que vocês estão vendo dessa bacia, todas foram feitas de folhas, por poda. Então eu nunca perdi, gente, essa bacia aqui já tem bastante tempo, já passou por verões e eu não perdi nenhuma dessas Lovelys aqui, porque eu acredito que eu sei cultivar elas, então quando eu vejo que está acontecendo alguma coisa errada, eu já vou logo, olha as raízes, faço a poda, replanto. Então essa bacia aqui está comigo há bastante tempo e eu nunca perdi nenhuma Lovely daqui, gente. Eu já perdi sim Lovelys que eu coloco no potinho 6, muitos melaram, perdi várias na época de chuva, mas desta bacia de cimento aqui não. Muitos de vocês aí já conhecem essa bacia, veio fazendo replantio dela, poda. Então nunca aconteceu nada de estranho, exceto esse fato aqui delas ficarem modificando as folhas, ficando reversa, ficando desajeitadas. Então isso é um problema que eu falo sempre para vocês que acontece com as minhas Lovelys, mas o problema que aconteceu com as bandejinhas, com a bandejinha que eu fiz de folha, foi outro que fez com que eu quase destruí todas as minhas mudinhas, até chegar um ponto que eu raciocinei e fui verificar outras para poder ver se realmente era um problema ou não. Bom, desde que a gente começa a cultivar a suculenta, a gente vê falando sobre fungo de caule, né? Muitos de vocês aí conhecem o que é um fungo de caule, a gente vai cortando, enquanto tiver preto, a gente precisa cortar para poder salvar a suculenta. Então a vida inteira, o tempo inteiro de cultivo, né? Todo esse meu tempo de cultivo, que já tem uns 4 anos, que eu cultivo suculentos, isso é o que eu faço, a suculenta fungou o caule, eu começo a cortar, enquanto está preto eu vou cortando, até chegar um ponto que para o cabo fungo, né? Eu deixo. E que foi o que aconteceu com essas bandejinhas aqui. Primeira coisa que eu notei, que ela estava com coloração diferente, meio estranha, estava melando algumas, apodrecendo algumas. Então a primeira coisa que eu pensei foi em nematóide. Fui e arranquei, arranquei aqui, esse é um substrato muito bom, que foi comprado, pronto, não tinha nada nas raízes, não estava podre, não tinha nada. Então eu pensei, deve ser fungo de caule, e cortei aquela raiz, aquela raiz fora. Quando eu cortei, a gente estava preto, e aí eu fui retirando folhinha e fui cortando, fui retirando folhinha e fui cortando, até acabar com tudo. Aí eu falei, nossa, fungou toda, não dá nem para salvar, vou salvar só as folhinhas. Aí eu arranquei outra, tornei verificar as raízes, estava ok, cortei a raiz preta novamente, e aí eu fui retirando até tirar todas as folhinhas, sem sobrar nada, sobrando apenas as folhinhas. Aí eu fui, achei estranho, nossa, a bandejinha toda está fungada. E aí eu comecei a cortar, e eu vou cortar aqui para vocês. Eu cheguei a cortar cinco, e todas estavam iguais, aí eu me toquei, que não era um problema, gente, era uma característica. Para você ver que eu não estou mentindo, olha só, não dá para focar direito, mas vocês vão perceber aqui como que é pretinho, gente. Então, esse aqui, até o final, é como se fosse o fungo mesmo. E aí, depois que eu cortei a cinco, né, já tinha cortado, já tinha arrancado duas pela raiz, cortado, tirado, desmanchado todinho, igual eu fiz isso aqui, ó, vai desmanchando, eu fico cortando. E depois que eu vi que estava em todas, então foi, gente, pode ser que seja uma característica da Lovely. Mas eu nunca tinha observado isso na bacia grande, mas eu também nunca que cortei. Eu nunca fiz poda naquela bacia grande, hein, em Lovely pequenininha desse jeito. Então, eu comecei a fazer poda nela, depois que ela ficou com caule grande, ficou praticamente adulta, que eu comecei a fazer poda nelas. E aí eu fui procurar uma a outras que estavam da mesma idade dessa, que estavam em outro local. E eu percebi que estavam todas iguais, porém, estava muito bonita, não tinha mancha, não tinha nada. Já estava até um pouco mais desenvolvida. Aí eu cortei mais duas, mas já cortando assim, sabendo que não seria um problema, só para observar mesmo. Também estavam pretas. E aí eu parei, deixei. E aí, mas assim, hoje eu estou fazendo, estou cortando todos aqui para mostrar para vocês, que todos estão assim. E também, gente, porque quando a gente faz mudinha de folha ou por semente, quando a planta atinge um certo tamanho, é bom que a gente faça isso, tira as raízes, porque aí ela vai engrossando mais o caule e ela vai ficando mais forte, ela vai desenvolvendo melhor. Então, cada vez que a gente poda e replanta ela, ela vai ficando mais bonita. Então, já estava na hora mesmo de replantar aqui essa madejinha. Eu poderia, sim, replantar elas com raiz, plantando ela, aterrando mais, né? Sem deixar nenhum caulezinho, porque o caulezinho está bem fino. Então, eu teria que pôr em um potinho e cobrir todo ele. Não precisava cortar raiz, se eu não quisesse. Mas eu vou cortar aqui todas, só para vocês verem que todas estão pretas, gente. É uma característica. E se eu não tivesse raciocinado, eu teria desmanchado... Eu já estava disposta a fazer, despencar as folhinhas todinhas e fazer um berçaro novamente de folhas. Ainda bem que eu tinha outras plantadas em outro local e resolvi verificar primeiro. Eu não sei, gente, o que houve, se foi questão de adubo, porque antes eu não adubava. Eu não adubava essas lovas, né? Eu plantava ela com esterro de gado. Então, eu não tinha essa necessidade de adubar. E essas mudinhas aqui, além de ser em um adubo que eu comprei pronto, um adubo, por sinal, muito bom... Também eu coloquei adubo, um adubo de liberação lenta nela. Então, eu não sei se tem alguma coisa a ver com adubo, essa questão aí de empréter o caule por dentro. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com substrato, porque todas as outras que eu cortei, estava no substrato que eu comprei pronto. E também estava com basacote. Agora, a da bacia, a da bacia, ela está com o substrato que eu peguei na mata. Ela está, sim, com o basacote, né? Que eu coloquei agora. Mas, quando eu cortei elas, eu pudei todas, ela estava com o substrato de esterro de gado, terra normal, carvão. Então, eu não sei, realmente, o que que causa isso. Se algum de vocês aí já percebeu, se a Lovely Hood e vocês têm esse probleminha aí, ó, de parecer que o caule está todo fungado por dentro. E não é por fora. Por fora, normal, é só quando a gente corta que fica preto assim. Chegou o momento que eu pensei que fosse a faca, eu limpei a faca, foi essa faca que está suja. Eu limpei a faca e, mesmo assim, eu percebi que não era problema da faca, não era nenhum ferrugem da faca. Era realmente da Lovely. E aí, gente, eu só me dei conta de que não era um problema. Foi depois que eu tive certeza que não era um problema. Foi depois que eu cortei, deixei, né? Passou bastante tempo, já tem mais de uma semana. E que eu percebi que as que eu tinha cortado, elas estavam enraizando novamente. Eu vou lhe mostrar aqui, ó, os toquinhos que eu cortei, tá aqui, normal. Sem problema, eu acho que eles vão brotar logo. E aqui as que eu cortei. Olha como que elas estão enraizadas. Então, se fosse um problema, elas não teriam saído raiz. Porque suculentas com caule fungada, elas não saem raiz. Então, eu parei de despetalar. Depois que eu percebi que tinha outras que estavam bonitas, sem apresentar nenhum problema nas folhas. E com o mesmo problema de preto no caule por dentro. Então, eu parei. Mas, eu só tive certeza quando eu vi elas enraizando assim. Agora, eu vou plantar elas aqui nesta bandejinha. Eu já troquei o substrato. Coloquei outro substrato diferente. Esse aqui é um substrato... É terra que eu faço aqui. Que eu coloco... Vou jogando no balde aqui. Folha seca. É terra comum. Às vezes, até terra que eu tiro dos vasos. Terra antiga. Eu vou colocando lá. Aí, eu jogo casca de banana. Eu jogo folhas. Coisas... Casca de madeira seca. Então, eu vou deixando lá. E elas decompõem. Foi essa terra que eu peguei. Eu peguei essa terra. Misturei um pouco de casca de ovos e cascalho. E vou ver como que elas vão ficar aqui. E se quando desenvolver novamente. Se vão mudar. Se o caule vai ficar normal. Porque eu... Não é... Não são todas as lovelhas. Como eu falei. Não são todas as lovelhas que ficam assim. Até porque a da minha bacia não... Durante o tempo que eu cortei ela. Não estava assim. Porque se não, eu teria visto. E teve uma que eu cortei também. Que já estava maior. Que estava com o caule verdinho por dentro. Então, não é algo que acontece com todas. O que eu ainda não... O que eu ainda não entendi. É se todas as lovelhas pequenininhas ficam assim. Porque todas que eu cortei aqui pequenininhas estavam assim. Mas, como tem a questão aí do substrato. Porque todas estavam no mesmo substrato. E aí, eu fico nessa dúvida. Mas aí, com esse... Com o resultado que tiver aqui. Eu vou tirar as dúvidas. Vou tirar essa dúvida. E de saber se o problema foi... Se é o substrato que fez com que ela ficou preta o caule. Porque aqui, eu vou colocar o adubo novamente. Então, depois... Talvez eu até faça o teste sem adubar. Porque eu gosto de fazer esse teste, né? Gente, para descobrir. Então, a gente tem que fazer uma coisa de cada vez. Para saber o que realmente está causando alguma coisa. Eu poderia dizer agora para vocês que todas as lovelhas pequenininhas, mudinhas, feitas por folha, tem o caule preto por dentro. Mas, isso eu não poderia afirmar, com certeza. Porque eu não sei as outras. Então, eu não fiz um teste. Eu não observei todas. Então, tem a questão do substrato. Tem a questão do adubo. E só a partir do momento que eu fizer esse teste. Que eu fizer essa observação, acompanhar aqui. É que eu vou saber. E caso um dia isso aconteça com outra pessoa. Alguém se depara com a lovelha rosa toda preta o caule por dentro. E querem saber o que é que causa aquilo. Eu já vou ter uma resposta aí, né? Porque eu estou fazendo o teste. Então, quando... Geralmente, quando eu dou informação. É porque eu já fiz o teste aqui. E cheguei a uma conclusão. E mesmo essa conclusão que eu encontro aqui. Não pode ser algo para ser generalizado, né? Porque, como eu costumo dizer. Suculenta em cada casa é um caso. Aqui eu vou colocar o adubo aqui. Estou com um punhado de adubo. Porque são várias plantas. Então, eu vou colocar bastante adubo. E como eu estava falando de teste. Gente, teste também é uma coisa que a gente faz. Assim, em curto prazo. Então, vai demorar. Como eu falei. Eu vou... Estou fazendo o teste aqui com o substrato. Depois, estou colocando o adubo. Se ficar a mesma coisa. Eu vou testar sem o adubo. Se ficar a mesma coisa. Eu vou observar. Plantar. Se não ficar a mesma coisa. Se ficar com o caule normal. Aí, pode ser por causa dela estar mais adulta. E eu vou testar novamente. Com mudinhas pequenas. Recém-embrotadas. Então, é algo que não dá para poder fazer em curto prazo. Para fazer esse teste aqui. Até descobrir por que a Lovely está com o caule preto aqui. Eu vou demorar um pouquinho aqui para ter um resultado. Para falar com vocês. Mas, se você tiver aí. Já tiver observado. E quiser dividir comigo aí. Sua experiência. Fiquei muito feliz em saber. Porque eu aprendo muito aqui também com vocês. Às vezes, eu trago algum problema aqui. E acaba... Eu achando a solução. Com os comentários de vocês e tal. Então, é muito bom que essa troca. Estas Lovelyzinhas, gente. Todas as folhinhas foram retiradas daquelas bacias. Que você viu no início do vídeo. Eu pretendo fazer outra bacia. Por isso que eu estou... Que eu fiz esse berçalhozinho aqui. É bem demorado. Já tem bastante tempo. Que eu estou com estas Lovelyzinhas. É preciso seguir com elas sim. Estar sempre transportando para um outro tipo de vaso. Daqui, eu estou colocando mais fundo um pouquinho. Porque eu não posso plantar direto na bacia. Preciso esperar ela crescer um pouquinho. Mas, depois, eu quero plantar na bacia de cimento. Aí, por falar em bacia, gente. A Rosimeire Modesto. Pediu que eu mandasse um oi quando eu lembrasse dela. E eu falando de bacia que eu lembrei. Ela falou que começou a gostar de bacia por minha causa. E pneu por causa da Jana. No canal Plantas da Jana e mais. Beijo, Rosimeire. Eu acho que a Rosimeire, se não me engano, ela é lá de São Paulo. E ela é uma seguidora sempre aqui. Sempre presente aqui nos meus vídeos. Muito obrigada, Rosimeire. Beijos. Então, continuando aqui com o vídeo, gente. Fiz esse replante aqui. Logo, ela estará enraizada. Mas, desenvolvida. Então, a partir dessa bandejinha aqui. Ela já vai poder passar. A próxima replante dela vai ser na bacia. Já diretamente. No local que ela vai ficar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um joinha pra mim. E que você diga aí também. Se já aconteceu isso com você. Se você já verificou a sua Lovely Rose. E se ela tem o caule preto. Como eu mostrei aqui. Gente, foi por pouco. Quando destruiu essa bandejinha toda. Mas, ainda bem que eu raciocinei a tempo. E por isso, eu quis vir compartilhar aqui com vocês. Porque, se você se deparar com isso. Então, já não vai ser mais um susto. Tchau, tchau.